Tá Luiz chegando e o gente vai entrar dentro de uma abóbora, assim minha gente, uma abóbora, mais conhecida como jirimum. A gente usa pra comer, não é pra tá fazendo carinha não, tá? Vamos lá, meus gente. Lembrando a vocês que eu passei meu número lá no Instagram, então vai lá, viu? Ela tá se aproximando, então se acalme, gente. Isso aí é todinha uma laranja, tá vendo, gente? Tá um pouco suado, tá um pouco suado. Porque o jirimum já tá um pouco cansado, ele não aguenta mais. Parece laranja, parece, mas não é, tá? Tem tipo de buraquinho, olha. E já mudou até de cor, minha gente. Pensa aquele negócio assim da laranja, aquelas cutículas da laranja, tem um negócio preto ali. Me clama, minha gente, o que que é isso? Uma bacia, ela meteu um sabonete verde, é d'hortelã, é moça? É cheiroso, eu nunca vi. Ela meteu outro sabonete verde. Que maior de sabonete é esse, minha filha? Da nada ela vai fazer com esse maior de sabonete. Minha filha tá é podre, né? Sabonete tão caro. Ela meteu água. Não acredito que ela meteu água no sabonete, não. Tu vai acabar com o sabonete, é triste. Pode dar um sabonete pra mim? D'hortelã, que eu nunca vi. Hum, ela vai lá fazer bolha. Bora, minha filha. Ela tá só fazendo isso no vídeo, é? Qual é a lógica? Santininho. Santininho. Ah, ela quer fazer um Santininho de sabão, só pode. Bora, minha filha. Ela vai ficar fazendo isso, gastando sabonete? Tá caro. Uma crise. Não, minha gente, não tem condição, não. Não tem como olhar pra esse pensar outra coisa, não. Não tem, não. Não tem, não. Eu sou o único que a mente poluída, assim. Eu não tenho condição, não. Não acredito, não. Uma Bíblia. Senhor. Que é isso, pelo amor de Deus? Minha filha, diga que passou um furacão por aí. Por favor, porque se você disser que você tá vivendo nessas condições, eu não vou te julgar, porque eu também vivo nas mesmas, dentro do meu quarto. Mas não é esse ponto, minha filha. Mas, Pia, olha mesmo o chão todo podre. Não, não tem condição, não. Se fosse só dentro do quarto, eu entendia, sabe, minha gente? Porque eu deixo uns caneco aqui no chão de vez em quando. Quando eu como, eu tenho presença de deixar na cozinha, eu deixo aí. Mas aí é a casa toda. Diga que foi um furacão pra ficar melhor pra você, minha filha. Mas, Pia, menina, é a casa inteira. Você tava vivendo ainda com um pouco, minha filha. Você não tava convivendo com gente? Você tava dentro de um chiqueiro? Meu pai celestial. Meu Deus do céu. Dereck. Meu pai, a casa é tão linda. Como tá limpando, tá ficando bem bonitinha. Olha, menina, é a casa de rico. Se fosse de pobre, pelo amor de Deus. Não, a casa de pobre é organizada. A casa de rico é as faxineiras que limpo. Aí ele já... Que diacho é isso, hein, menino? Que que é isso? Que suco de morango, é, moço? Ih, tá pedrado, moço. Ai, aquele negócio que o povo tava fazendo, não foi o que eu ia... Vixe, que coisa... Moço, como isso dire... Ixi, não vou fazer mais, não, menino. Eca que cebozeira, menino. No início, eu pensei até medo. Eu preciso de um culto na minha vida. Jesus, entra em mim. Moço, tu me falou tudo na boca de uma vez. Que horror. Ô, moço, que diacho de cimento é esse? Que o cimento é marrom, me diga. Porque o cimento daqui de casa é tudo cinza. Justamente pra não dar fome na gente, condenado. Tu entendeu? Porque cimento tem que ser cinza. Porque tá dando vontade de comer isso aí, parece brigadeiro. Olha a menina, ainda vai fazendo um buraquinho assim no meio. Bota granulado no meio. Faz um enroladinho doce. E eu... Ai, meu Deus, tá dando vontade de comer, moço. Pra que tu inventa? É pra ser cinza, criatura divina. Olha, menino. Não, eu quero comer, moço. Só pra matar a minha insatisfação. Mete a boca desse cimento. Ah, que ódio, eu quero comer. Meu pai, não é o que eu tô pensando. Ai, meu Deus, tu arrancou isso do burro? Foi, moço. Meu pai amado. Ai, ai, uma acordou. Moço, foi só um sonho. Eu também se assustei, meu filho. Mas era do burro. E que mó de babosa da peste do Tifânia, menino? E eu aqui na minha cidade lutando pra achar uma babosa pra passar no meu cabelo? Imagina o fedor que é aí dentro. Porque quando eu corto aqui em casa, a casa fica toda fedendo. Isso aí, menino, que tá saindo nosso vermelho de dentro? Moço, não mete o dedo não, peste. Vai que é sangue. Algo morto, misericó. Eita, peste, tá saindo nosso branca. Eita, que coisa estranha. Tá saindo nosso vermelho. Eita, tamilês. Gente, mas o que que tá acontecendo? Eu tô pensando numa coisa aqui, mas eu acho que é... Eita, jorrolite, moço, jorrolite. Não bota a mão não, moço. Vai azedar. Meu Deus, é calma. É o que, moço? Não, moço, faça uma coisa fofinha, viu, moço? Que é a moça de fundo, ó. É uma coisinha fofa. Espenalão. Eita, começou. Eita, peste. Que dia chece na perna, moço. Tá batendo bateria. Eita, acelerou, acelerou. Acelerou meu coração. Eita, a partir daí que começa a baixaria. Olha, menino, que coisa... Eita, baixou. Eita, me deu a mão todinha. É uma bacia, gente. Deixa de coisa feia. Vocês parecem aquelas crianças do quinto ano, pensando no baixaria e tudo. É só uma bacia. Eita, ele enfiou a mão todinha lá dentro do negócio. Agora ele tava afinando o buraco ali de cima. Eita, me deu dois dedos. Achei tendência, moço. Achei lindo. Eita, que lindo. Olha, é artístico. Picasso está chorando, moço. Eu achei lindo. Mãe, ia amar pra colocar uma flor dela. Olha, ficou até a boca torta. Achei tendência. Hum, ele meteu um giratinho. E Jastro tá cortando aí, hein, moço. Que danada. Isso é uma flor, é, menino? Parece uma caixa de abelha tão grande que é. Eita, parece que ele tá limpando. Ah, é um girassol, né? Menino, que esfrega, esfrega da gota. Eita, moço. Que coisa porra. Deixa de bater esse... Coisa tri... Ai, o que é isso, moço? É um melzinho, é? Que danada ele vai fazer com a planta do girassol, é, menino? Tudo se come, né, nesse mundo, meu pai? Vão comer até a planta do girassol? Ai, que diacho é isso, menino? É cada coisa. E é assada na brasa, viu? Um churrasquinho. Hum, gente, vou fazer quando eu achar. É o cabeça, o negócio do girassol com mel. Aí morde, né, moço? Eita, peste. É cada coisa que o povo inventa. Meu Deus, eu não acredito não, minha gente. A vaca tá fazendo skin care? Mãe, pia, nem eu faço skin care. Eu não cozinhei uma máscara dessa na minha cara. Meu Deus do céu, pia mesmo. Que bicha chique da morfeia. Mãe, pia, ela nas unhas. Nem eu, minha asunha nunca foi ralada. Mãe, pia, menino. Penteando as sobrancas com, meu Deus, com kiwi, morangos. Escovando os dentes. Mãe, pia, só pode ser da Kim Kardashian. Cortando os pelinhos e ela dormindo. Não tá nem louco em fazer o que eu estou pensando que você vai fazer. Você tá com um bebê do... Ah, 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 o bebê do... Moço. Marmota, minha gente. Essa gente inventa cada uma, viu? Só uma de unha que a pessoa colocou na unha? Vixe que marmota, meu Deus. Ela quer jogar na nossa cara, que a gente não tem nenhuma unha postiça. E ela tem um monte. Jogue mais. Uma unha diferente. Pia, minha gente. Podre, moço. É ridículo. Né? Se eu tivesse coragem de fazer uma M10, sabe, minha gente? Pia? Meu Deus, parece uma parede. Isso aí, um. Olha o monte. Ah, vai pra lá. Passou o que faltava virar moda. O povo tá gastando base, minha gente. Aí não tem ninguém que aclamar que o dinheiro é deles, né? Mas pra que isso, moço? Ele pintou o cabelo de velho, tá achando que ele é o Coringa, é? Pia que marmota, bem basiquinha, né, moço? Triste. Cagando dinheiro, pra... Que isso, moça? Não faz na minha língua. Não, moço. Não é fóreo, não. Gente, enganaram a mulher. Fóreo é aquele bichinho assim, não. Que pôr de moço. Isso é pra botar aonde, moçada? Pelo amor de... Ah, é no rosto. Desculpa, moço. É fóreo mesmo. Acho que é a marca, né? Meu Deus. Isso é uma piscina, menino. Tem que acontecer uma coisa nessa não for? Um longe demais que essa trend, meu pai amado, das piscinas suja. Mostra aonde que isso tá parecendo Nescau, menino? Em que mundo reverso tu tá vivendo? Isso aí parece bosta de cavalo. Bosta de vaca. Ah, não. Parece Nescau mesmo. Um todinho. Vixe, mas tem esse barro dentro. Que diabo foi isso, moço? Pelo amor de Deus. Botaram mil vacas aí dentro pra cagar dentro. Meu Jesus. Ele vai deixar bem branquinho, gente. Porque eles metem cloro. É. Olha, menino. Eles não têm a coragem de tirar a água, sabe? Ah, não pode destruir essa água. Aí eles metem cloro. Essa água passou no todinho aí. Menino, eles metem um litro, dez mil litros de cloro aí. A pessoa abriu o olho e ficou cego. Porque pra deixar isso aí branco, meu filho, deve ser o quê? Uns quarenta mil litros de cloro. Olha, menino. Mas arrasou, moço. Bom trabalho. Porque eu mesmo, eu não ia ter paciência de limpar isso tudo. Eu ia entrar logo a água com tudo. Botava uma água nova. Entendeu? Eu ia tratar a água. Mas pia, menino. Tá achando que um cara de K.N.? Aqui no Nordeste é K.N. Não, no R.N, né? Pelo menos. Não sei em outros cantos como eu chamo o negócio que dá água pra vocês. Olha, ficou bem branquinha. A gente tá pintando um trambeio ali. Uma sereia. Ela tá pintando, né? Uhum. Foi-se embora. O que foi? Lá vem o menino rasgou o desenho. Que bicho, meu, triste. Eu pegava o desenho e pegava na cara dele. E o cachorrinho viu, viu? O cachorrinho viu. O cachorrinho é a prova. O cachorrinho viu. O que foi, moça? Olha, ele disse que foi o cachorrinho. Que bicho velho triste armado. Derramou o suquinho. Quer ver? Ele vai dizer pra mãe que foi a menina. Quer dizer, ele foi dizer que foi o cachorro. Só fica botando a colchorinha no cachorro. Triste, não. Gente, tem futuro. Ao que zéu. Moço, dá um sim pra mulher. Ela gostou, moça? Ela não gostou, foi? Ela caiu em fone. Olha, uma coisa dessa. Compre um cachorrinho, moço. Isso. Ser e cê me dai. Olha, meu Deus. Tu que é triste, moça. Ele não tem dinheiro pra comprar iPhone, não. Não sei. Compre com teu dinheiro. Ah, no way. Olha, ela comprou um iPhone. Não foi com dinheiro que me dai, meu Deus. Tenho, eu livo. Olha, cachorrinho, gente. Eu não entendi nada. Não entendi por que vocês me marcaram nisso. É tão fofinho, olha. Dá pra levar pra escola pra guardar a garrafa. Eita, peste. Não dá, não. Que coisa. Mas pia que arrumação. Gente rica só inventa marmota. Amarrou um iPhone 12 numa corda pra pular corda com o telefone amarrado. Me liga. Ninguém quer ver, não, minha filha. Não vem de balançando, não. Vai dar lá, bonitite. Olha, só pra quebrar o telefone. Esse povo rico inventa cada marmota. Travou. Peste foi. Meteu uma linguada. Moço, o que que é isso? Uma barra de sal? Um pedaço de gesso? Meu pai, mas não pode ficar ver você. Não quero... Eita, meteu a boca. Minha, se isso for sal, moço. Vai morrer com a pressão alta. Visse? Eita, bicho. Eu tô comendo medo. Olha o barulho. Hã? Não. Eita, bicho.